Eu venho conversando também com o nosso time comercial, né André? Também troco ideia com o pessoal que está na frente da produção, né? E há pouco tempo a gente desenvolveu o material aí falando um pouco do que a gente tem de elemento filtrante, né? Onde o nosso elemento filtrante consegue chegar. E justamente nessa questão do análise, a gente vê as quedas acentuadas que a gente consegue propor para o nosso cliente, falando de desidráulico ou lubrificantes, com o mesmo elemento filtrante. Eu acho que esse diferencial também é muito bacana quando a gente fala em qualquer contaminante que hoje a gente enfrenta. A forma que a gente consegue deparar com o problema e a solução é sempre o mesmo elemento filtrante. A gente fala que não, calma, a gente tem um produto que ele resolve, né? Então eu acho bem interessante a forma que a gente está enfrentando toda essa tecnologia que está chegando hoje com equipamentos ainda mais delicados, com folgas ainda menores. E como que nós estamos tratando tudo isso, né? Acho que dá para nós explanar para o nosso cliente o formato que a gente tem no apanhado geral. Falando de hidráulico, lubrificantes agora, toda a cadeia produtiva que a gente tem, todos os testes que a gente faz dos filtros com cada lote que a gente tem. Acho que tu tem propriedade um pouco maior que tu está acompanhando mais de perto lá na parte produtiva para a gente falar um pouquinho do nosso elemento filtrante e como que a gente conduz, né? Para a gente chegar e ofertar para o nosso cliente e deixar ele tranquilizado. Com o mesmo elemento filtrante a gente trata de hidráulico e lubrificante, né? Então dá para nós explanar um pouquinho mais disso, né, André? Claro. O nosso elemento filtrante, que é o segredo para a gente conseguir o controle de contaminação, ele possui uma parede filtrante muito grande. Quando a gente fala em filtragem, é uma barreira física. Então vem o fluido com a contaminação, essa barreira física vai reter a contaminação e o fluido vai seguir descontaminado. Nós trabalhamos com 80 milímetros de parede filtrante. É bastante coisa. Geralmente, os clientes trabalham de 3 a 5 milímetros. Nós com 80, um filtro de profundidade, celulose de fibra longa, a gente consegue fazer com que seja mais difícil a contaminação fugir do elemento filtrante e seguir para ali. Por isso que a nossa eficiência é tão grande. E a gente consegue, nesse mesmo elemento filtrante, por ser uma fibra orgânica, absorver a umidade do fluido. Então, não somente o particulado sólido, como se trata nas fibras inorgânicas, a gente consegue remover a umidade também. Todo o material que não for o fluido, seja borra, seja água, seja limalha, seja ferrugem de tanque, seja pano de limpeza, pedaço de estopa, tudo é contaminação. É, que dentro da tribologia que a gente analisa, são 21 elementos da tabela periódica que a gente analisa de contaminantes. Então, o que não for o fluido, é contaminação. Isso dentro do diesel, do hidráulico, do lubrificante. Então, como o nosso elemento filtrante, ele tem essa característica de ter uma parede muito maior, ter um material que absorve a umidade, a gente consegue chegar nesses níveis. E a gente possui uma característica muito bacana, que o nosso amigo, nosso cliente, consegue utilizar. Não precisa ter dois estoques de elementos filtrantes, um para diesel, um para hidráulico, talvez um para lubrificante, como os demais casos, você utiliza sempre o mesmo. Então, você minimiza o teu estoque, o teu capital ativo ali se torna menor. Então, você consegue trabalhar em qualquer situação. Faltou um filtro específico, você pode utilizar o mesmo filtro em diversas opções. Esse nosso filtro é testado lote a lote quando chega na empresa. A gente monta as peças, passa por um contador de partículas, faz análise de óleo. A gente tem microscópio que avalia a fibra, como vem. Teste de rebobinamento, todo digital. Você chega lá e faz a programação do equipamento conforme o lote. Então, tudo isso tem um acompanhamento antes da montagem. Para que quando saia o elemento filtrante, que é a nossa tecnologia, ele saia já vistoriado e isso para o cliente. Esse teste também foi enviado aos Estados Unidos para fazer o teste de erasão beta. E a gente avaliou a capacidade de retenção de contaminação em diversos tamanhos de partículas. Foram diversos tamanhos. Foi feita a análise. Então, nós temos erasão beta para cada tamanho de partícula. Isso é um detalhe crucial para o negócio, porque quando você vai trabalhar com controle de contaminação, não só partículas grandes, não só partículas visíveis, são as invisíveis que a gente trata.